Com a palavra o senador Marcelo Crivella. Senador Crivella. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, eu acho que a essa altura do debate, praticamente afirmamos todas as posições, mas eu gostaria de não só enaltecer a medida provisória, porque acho que ela toca no problema central que estamos vivendo hoje, que é as nossas exportações. Nós estamos tendo problema não só no câmbio, mas estamos tendo problema também na carga tributária, que é alta para os nossos produtos lá fora, nós estamos perdendo mercado. E temos, com essa medida provisória, uma desoneração. Eu tenho certeza que nós vamos votar daqui a pouquinho a essa medida provisória para o consenso, mas eu quero lamentar. Lamentar por causa do setor têxtil. O setor têxtil e de confecções é um setor que, em 2010, gerou 60 bilhões de reais nesse nosso país. São 30 mil empresas e que empregam diretamente 1 milhão e 700 mil brasileiros. De maneira indireta, chega a 8 milhões de brasileiros, 70% são mulheres. E são nas pequenas, médias, talvez algumas poucas grandes cidades do Brasil. Mas é uma maneira, é um instrumento enorme de diminuir desigualdades e de interiorizar a riqueza no nosso país. Pois bem, o setor têxtil e de confecção não foi contemplado na medida. E é um setor que investiu, nos últimos anos, 17 bilhões para se modernizar. Esse ano, 2011, de janeiro a setembro, o varejo vendeu 6% a mais. Só que o setor têxtil já caiu no acumulado desse ano 20%. Aí se pergunta, mas como é que cresceu a venda no varejo e o setor têxtil, o setor de confecção caiu 20%? As importações. As importações cresceram 44% esse ano. Nós tomamos uma atitude quando os carros importados, em outubro, alcançaram o volume vendido no ano passado. No ano passado, nós importamos 680 mil carros. Esse ano, quando chegou em outubro, deu 680 mil carros, acendeu a luzinha vermelha. Nós fizemos uma ação no IPI. Agora, nós defendemos os grandes, mas não defendemos as facções lá da minha terra, de Friburgo, de Teresópolis, de Petrópolis, moças, senhoras que fazem calças, que fazem roupa íntima, que fazem meias e que precisam também dessa defesa contra os produtos importados, sobretudo contra os produtos chineses. Então, ao mesmo tempo que eu aplaudo essa medida provisória, porque acho que ela é relevante, ela é importante para o nosso país, eu quero lamentar profundamente que o setor têxtil não tenha sido, o setor têxtil de confecções não tenha sido contemplado. Repito, é um setor que ano passado gerou 60 bilhões, são 30 mil empresas, eles empregam 1 milhão e 100 mil brasileiros, de maneira indireta chegam a 8 milhões. E 70% são mulheres que trabalham perto das crianças, que fazem suas confecções no fundo de casa, que investiram dinheiro para comprar uma máquina, enfim, é uma coisa que nós precisamos pensar. Nós não podemos, nós defendemos as grandes montadoras, mas não defendemos os nossos milhões de costureiras, alfaiates, nesse setor. É nesse aspecto que eu venho lamentar, venho lamentar profundamente. Agora, espero que nós possamos, numa próxima medida provisória, essa agora veio tão pendurada de penduricalhos, agora é bom que se diga aqui. Esses penduricalhos, vocês podem conferir, 80% vem da oposição, que para votar, para não obstruir, colocam um monte de matérias, e aí o governo vai aceitando. Acho que a presidenta vai vetar, em homenagem, inclusive, como disse o senador Magno Malta, o nosso presidente Lula, que enfrenta hoje um câncer, muito desse câncer, provocado pelo consumo do cigarro. Senhora Presidente, era essa as minhas ponderações, e dizer ao setor texto de confecções, de que nós, nessa casa, vamos lutar intensamente para que eles sejam contemplados numa próxima medida. Obrigado.